Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Sérgio e eu vou falar um pouco sobre a síndrome de burnout. Essa apresentação foi elaborada por mim, pela Milena e pelo Lucas. Somos estagiários do sexto período de psicologia da Faculdade Barretos e fomos orientados pelo professor e especialista Thiago Gabriel. Então vamos falar um pouco sobre burnout. Em alguns momentos da nossa vida, seja na escola, no trabalho ou até mesmo em casa, podendo gerar uma carga excessiva de estresse e abalar a nossa saúde mental. É o que acontece quando há muitas tarefas para serem entregues, excesso de compromissos, trabalho muito extenso, prazos e alguns problemas recorrentes. As pessoas que são submetidas a essas pressões e cobranças podem desenvolver o que é chamado de síndrome de burnout. Quem desenvolve a síndrome tem uma queda significativa da produtividade e pode manifestar ainda outras complicações, como a própria depressão. Daí a importância de identificar a síndrome a tempo e buscar formas de tratá-la, mas principalmente preveni-las. No âmbito escolar, podemos citar como ponto de partida da síndrome de burnout um ambiente de competição entre alunos, professores e supervisores, que levam ao estresse e à exaustão emocional. Um outro fator que contribui para o burnout é a falta de tempo para o lazer, para a família, amigos e necessidades pessoais, além de preocupações com o futuro profissional e as preocupações referentes ao presente. Sentir que o estudo de certas matérias não vale a pena, que não haverá gratificação no futuro do seu esforço, torna a tarefa ainda mais desgastante, levando ao sofrimento de ineficácia a atividade. Então, como identificar a síndrome de burnout? Existem três sintomas que são centrais para a síndrome de burnout, que é o cansaço excessivo, físico e mental, o sentimento de fracasso e insegurança e o isolamento. Vou explicar cada um deles. Sobre o cansaço excessivo, físico e mental. A pessoa não consegue recuperar a disposição mesmo depois de boas horas de sono. É como se ela não tivesse dormido o suficiente, estando constantemente com a sensação de que a mente está cansada e o corpo não responde como deveria, limitando assim as forças para cumprir as atividades. Sobre o sentimento de fracasso e insegurança, está atrelado também à negatividade constante, à desesperança e ao sentimento de derrota, e ao sentimento de incompetência. Na síndrome de burnout, a pessoa se sente fracassada e insegura por não conseguir fazer as atividades. Frases como eu não consigo, eu não sei, a sensação de que nada vai dar certo e de que não será possível sair dessa situação, uma vez que precisaria do seu esforço, algo que ele não tem mais. E o isolamento? Na síndrome de burnout, a pessoa evita ter contato social, preferindo manter-se recluso perante os seus próprios pensamentos, seja pela falta de disposição em mantê-las, em interagir com as outras pessoas, seja para não se sentir ainda mais estressado. Além desses sintomas, existem outros que também aparecem na síndrome de burnout, como por exemplo a própria insônia. As pessoas que sofrem com a síndrome de burnout, elas não conseguem ter uma boa qualidade do sono. Isso significa que o sono não é efetivo, ele não é revigorante, ele não faz com que a pessoa descanse como deveria, o que aumenta o cansaço físico e mental. Quando está em um estágio mais evoluído, ela vira uma realidade todas as noites, e não importa o quão cansada a pessoa esteja, ela não vai conseguir dormir bem. A ansiedade é um outro sintoma que aparece na síndrome de burnout. Essa condição manifesta porque a pessoa se sente constantemente pressionada e a cumprir compromissos, prazos e metas, ou seja, apresentar resultados e produtividade. Há uma angústia porque ela está tão esgotada que não acredita que vai ser capaz de cumprir tudo o que precisa. Isso também pode ocasionar doenças mentais e condições mais graves como a própria depressão, como eu disse anteriormente. As alterações orgânicas, que são alterações que acontecem no corpo, as pessoas que sofrem da síndrome, elas costumam apresentar esses tipos de sintomas, sintomas físicos. Tontura e dor de cabeça são quadros muito frequentes por conta do cansaço. Esse sintoma pode se apresentar também em alterações no ritmo cardíaco, como palpitações, seguidas de dor no peito e aumento da pressão arterial. O sistema digestivo também é prejudicado. A pessoa sofre alterações no apetite e se alimenta de forma insuficiente. Mas em alguns casos pode acontecer também o contrário, que é a alimentação compulsiva, podendo ocorrer a má digestão e o mau funcionamento do intestino. Outros sintomas físicos muito frequentes são as dores musculares, que se manifestam por conta do estado de constante interação que a pessoa apresenta. A redução da produtividade é um outro fator. A síndrome de burnout reduz a produtividade, aumentando a procrastinação. Aquele famoso deixa pra depois que eu faço, tornando-se uma bola de neve, prejudicando os estudos, o trabalho e a vida em sociedade. A dificuldade de concentração também é apresentada na síndrome. O cansaço físico e mental prejudica a concentração porque a pessoa não tem energia nem disposição para se dedicar às suas tarefas. As alterações repentinas de humor também acontecem, em momentos onde há extrema pressão e cobrança, inclusive partindo de si mesmo. É natural que a pessoa com síndrome de burnout manifeste alterações repentinas de humor. Isso se dá em função de alterações químicas no cérebro, como a liberação excessiva de cortisol, que é a substância responsável pelo estresse. Assim, a pessoa realmente não consegue ter pleno domínio das suas emoções e reações. Falamos então sobre todos os sintomas da síndrome de burnout. Mas o que fazer para diminuir a chance de desenvolver a síndrome? Primeira coisa, a detecção precoce de níveis sintomáticos significativos. O que significa isso? É você detectar sintomas que apresenta durante o dia a dia. Então você se sente cansado, esgotado? Você sente que se retraiu socialmente? Durante essa pandemia, você sente que não esteja dormindo bem? Você tem pensamentos sobre o futuro muito negativos? O que você está fazendo agora não será recompensado? Tudo isso, todos esses sintomas que eu disse anteriormente, detectando eles, ajuda muito a diminuir as chances de desenvolver a síndrome de burnout. Além disso, conversar com pessoas queridas, seja ela família, amigos e outros. É muito importante que haja uma rede de apoio para as pessoas. No sentido de que essa rede de apoio, ela diminua o efeito que as situações de estresse causam na gente. Outra questão que pode diminuir as chances de desenvolver a síndrome de burnout é ter momentos de lazer. Então, assistir vídeos no YouTube, ou assistir alguma série ou filme, jogar videogame. Fazer o que você realmente gosta é muito importante para não acontecer de ter a burnout. E, por fim, ter boas condições de saúde. A prática de exercícios físicos, uma boa alimentação. Isso ajuda, por exemplo, na questão do sono, a questão da nutrição da própria pessoa, do liberamento de algumas substâncias no nosso corpo, que ajude a pessoa a sentir com bem-estar, sentir bem, mais disposta. Ok, mas e se eu tiver sintomas de síndrome de burnout? O que eu posso fazer? O que é falado é que é necessário conversar com alguém que possa te encaminhar para um serviço especializado em saúde. O tratamento da síndrome de burnout inclui o uso de antidepressivos e a psicoterapia. Atividade física regular e exercícios de relaxamento também são altamente recomendados para ajudar a controlar os sintomas. E, por fim, onde irão procurar ajuda? Primeiro, em casa. Procure falar com os pais, amigos ou alguém de sua confiança que poderá te ajudar, para ajudar você na busca desses serviços e também no acolhimento dessa demanda. Na escola, procure professores ou a direção, que eles irão encaminhar para a psicóloga da Secretaria da Educação para um melhor acolhimento. A Unidade Básica de Saúde, ou a UBS, ou o famoso Poxim, eles serão responsáveis pelo primeiro atendimento e o caso será encaminhado ao sendo especializado para cada tipo de atendimento. O SAMU, ele é muito utilizado em casos de urgência e emergência, em casos que realmente é necessário uma intervenção na hora. E, por fim, a Clínica Escola da Faculdade Barretos. A Clínica Escola, ela atende a população em geral, só precisa entrar em contato com a faculdade. E, por fim, deixo vocês com uma frase de um autor chamado Murray. Qualquer que seja a causa do esgotamento, a principal dica é ser gentil consigo mesmo. Essas são as referências que utilizamos para fazer essa apresentação. E muito obrigado por ter assistido até o fim.